Doutor Domingos, profissional reconhecido, uma referência na sua área. Mas tem um lugar onde ele é mais um. É um mortal. Neste lugar, o Doutor Domingos é apenas o... Minguito! Aqui ninguém escapa, o Malcunha. Aí, Pedrito, por favor, outra rodada de cavalinho, porque o Minguito chegou. White Horse, pode pedir um copinho, pode chamar de cavalinho. Com canvas é assim. Seja responsável, beba como graça. Seja responsável, beba como graça.